Essa é uma daquelas histórias que inspiram a gente. Cauã tem 14 anos, a 7 perdeu a visão dos dois olhos, mas nada foi capaz de desanimar o adolescente que hoje é inspiração para toda uma escola. Eu sabia que com a minha vontade nada podia, sei lá, me parar, né? Porque quando você tem vontade, nenhum obstáculo te para. As aulas de matemática são as preferidas do adolescente. O X é o primeiro colocado, o Y é o segundo. A diferença é de 3 segundos. O raciocínio lógico dele surpreende até mesmo a exigente coordenadora. É ela quem ajuda Cauã na hora de ler as provas. Em específico de matemática, ele faz a questão comigo, muitas vezes ele faz mentalmente e ele passa para o braile. Cauã já está de férias, passou direto em todas as matérias. Mesmo assim, não tira folga dos estudos. A mãe, que também é professora na escola onde ele concluiu o oitavo ano, é a maior incentivadora. As notas também são excelentes. As notas são excelentes, né? É 10 e tudo, o irmão dele fala assim, nossa mãe, eu estudo tanto, não tira esses 10 que o Cauã estuda, ele estuda pouco. Eu falo, Iago, mas a questão do Cauã é que ele concentra no que escuta. Você com a visão, às vezes você dispersa. Desde um ano de idade, o Cauã já apresentava problemas de visão. Mas foi aos 6 anos que ele desenvolveu uma síndrome rara, perdeu o olho esquerdo e pouco tempo depois perdeu toda a visão do olho direito. De lá pra cá, ele vem enfrentando obstáculos. Nem sempre tão simples assim. Denis deu aula de educação física para Cauã antes e depois que ele perdeu a visão. O professor conta que o adolescente nunca se deixou abater e ensinou muito a todos da escola, inclusive uma nova forma de jogar futebol. Olha aí o Cauã no gol! Quando ele percebeu que ele já tinha perdido realmente a visão, pra nós, os adultos, os professores, os familiares, ficamos mais abalados do que ele. Porque a gente ficou assim, nossa, e agora? O que nós vamos fazer? E ele, com toda vontade ainda de viver, de mostrar, mostrou pra nós que a vida tem um sentido diferente. O menino estudioso e alegre deixa um recado pra quem vive por aí reclamando à toa da vida. Não desista dos seus sonhos. Sempre também não espera esse sentado que vai chegar assim, você sentado vai aparecer. Você tem que lotar, você tem que brigar pra conquistar, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.